Vambora, vambora! Vai que... Porra, pinta mais, velho! Vou voltar aqui! Ai, ai, ai! Por que você me contrai? Tem uns contadores aqui que eu não tinha antes. Vamos dar um tinga nele aqui? Vamos! Na escada? Tem uns contadores que eu não tinha antes. Por aqui! Vai, 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 vai! Espera, espera, espera! Volta, 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 volta! Foi ele e o Loxo lá. A gente quer pegar um novário. Bora, corre pra cá! Vixi! Nossa, o Loxo veio visando pra mim. Cara, ninguém tem mola cola. Eu vou dar uma entrada aqui, cara! Vamos pro elevador! Ah, no voo do elevador, você não conseguiu esses kits aqui, ó. Uuuh! Uuuh! Eu não precisei nem olhar pra trás, cara! Meu Deus, você já mudou pra eu mudar pro frente! Vem, entra no elevador rápido! Eu tô aquecendo, vem! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! Vai, 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 vai! Olha o combo de Winch, mano! É impressionante! Eu tenho imagens, eu quero imagens! Ah, não! Como... Ah, velho! Você tem que perder, né? Brincadeira! Como... Ah, mentira! Como é que eu filmei, cara? Como é que me filmei? O que tem que perder, cara? Deixa eu passar, cara! Porra, ele que desafio! Pronto, agora o Chogo já... Já já se apergou, cachorro! Poxa! Não vai fazer ruim da... A história, agora! Ah, pera aí! Porra, você tem que correr! Tem que correr! Dig. Dig vezes 4. Fecha a cura. Fecha a cura. Fecha a cura. Aqui a gente dá um semi-tinga, semi-semi-tinga. Ó, semi-tinga e não deu certo. Ai... Esse gente aqui é foda. Ih, ta montado a coxa. Não é, que deve ter ele em breve em órbita, cara. Eu tô agora no cigarro, cara. Ah, que mentira, cara. Escapando. Que que... Forne. Forne não pode olhar pra trás. Vem, vem, vem. Já era. Game... Olha lá o Bill, olha lá o Bill. Francis... Francis não, mano. Ah, peraí. Não, velho, tá louco. Pô, a probabilidade de tu ganhar... Aumenta. Olha as costas, olha as costas. Olha o Rape. Olha o Rape. Mano, é que eu tava querendo, cara. Agora corre, mano. Corre porque ele subiu, mano. Olha o Rape. Olha o Rape. Olha o Rape. Nossa. É quase um ping pong, mano. É... ... O... ... ... ... ... ... ... ... Oh, só vai rar. Eu morri, eu morri. Eu morri, porra. Você deu uma bola porra, cara. Cara, porra, eu me sinto. Ai, eu fiquei muito. São seis, cara. São seis, cara. São seis, velho. Um, dois, três. Ah, velho. Eu não tenho nem pra onde eu vou, cara. Olha, olha, eu tenho. Já parei. Já parei. Não, são quatro. Cinco. A primeira versão... Estão dois contra os dois. Ela tinha vários molotovs. Ai, o Putino chegou pra mim. Tá muito fácil, cara. Ai, ai, ai. Quem falou? Quem falou? O Putino. Eu vou cair. Eu vou cair. Não tem caído, eu vou ficar calmo. Não tem caído, eu vou ficar calmo. Não tem caído. O que é isso? Essa foto ela fica bem forte O que é isso que eu faço? Um monstro também Tato que deu o capone Bota a barulha, bota a barulha Bota a barulha Muitos sonhos Quato andar Rápido, por um elevador Não sei se não Nossa senhora Aí, você falou na hora da pedra, moleque. Agora o Daltinho é junto. Aqui, 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 ó. Vem, vem. Foi, 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 foi. Opa. Eu vou recorrer pra graça, hein? Eu vou recorrer pra graça, hein? Não! Tira da... Puta! Tchau, punk. Aí, chega aquele bicho. Ah, é? Aí, começa a subir aqui pela corda do meu vado. Aí, o bicho entra nesse buraco aqui. Ah, eu? Bruno, sai daí. O... O Smoker, mãe. Puxa o burro. A gente é só o backup, né? Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Perfect combo. Vai. Vai. É do Brasil. Aí, para pra arrecadar. Ah, fecha. Aff, fecha. Mostra! Verdade. Puta! Aaaaah! Aaaaah! Morri demais. Que isso? Que isso? Que isso? Oh, gru, olha que ela faz com que ele tava aqui, eu poder me desculpar. Que isso? Que isso? Puta, que pariu? Toma! Não! Tomou! Agora vai todo mundo morrer, mano. Ele se mudeu. Ele se mudeu. Moleque, que soco, cara, que levei. Nossa, ajuda, 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 ajuda! Agora vai todo mundo morrer. Olha só! Olha o banco de mim. Éhn... Éh, éh, éhah, éh... Tá muito graus, mano! Vamos lá, vamos lá, chocas! Opa, tudo certo? Eu quero até esportar pra vocês. Eu quero até esportar pra vocês.